Turistando por Berlim Olha o sotaque, Berlim Berlim Faz um vídeo Ah, tá ótimo Eu tô fazendo um vídeo Ah E foi? Nada Esperto você Ah Pega as minhas fotos Olha, é ótimo Porque tá tendo congestionamento A gente vai passar bastante dentro do ônibus É bom que vai vindo bastante coisa Olha, o buco é aqui Não tem nada Cadê? Não tem nada É só aqui Tem um pedaço do muro lá, dá pra ver No chão, tá vendo? É, passa por cima Antes disso, não tem nada Ah, a exposição do Dalí ali Ah, a exposição do Dalí ali Ah, a exposição do Dalí ali Ah, não tem que tirar pra mim a sua foto Mas nós vamos, Jorge Olha ali o buracão, que isso? Eles vão fazer um pra eles Leipzigastrasse Wilhelmstrasse Estrasse... Por que aquelas coisas tão fundas, né? Eles ficavam tão fundas, né? Aqui é pra marquês ficar bem... Ficar bem guardadinho Tá dentro do muro aqui Entendeu? Pra o quê? Pra marquês ficar bem... Bem firme Olha como é